Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei o avan e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai, que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou pra tocar com pressão Ai, que delícia o verão Alô, Rony e Bruno, tamo junto é nóis, hein? Alô, MTS, bicha Ai, que delícia o verão A gente mostra o fim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o fim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o fim, a gente brinca no chão Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei o avan e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai, que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou pra tocar com pressão A gente mostra o fim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o fim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o fim, a gente brinca no chão Alô, chicão do quiser, papai Chegando a pressão, bebê, vem A gente brinca no chão A gente mostra o fim, a gente brinca no chão A gente mostra o fim, a gente brinca no chão A gente mostra o fim, a gente brinca no chão A gente mostra o fim, a gente brinca no chão O que é isso?